Desculpa o meu tom de voz alterado Cê já percebeu que eu tô embriagado Meu nível alcoólico não interessa a ninguém A não ser pra você Porque é por você A culpa do meu vício motivo de novo eu virar Fazendo pra até esperando o sol aparecer Coração enxergado de álcool Meu estado é mais que deplorável Bebida, cicatriza e cura ferida Mas não arruma bagunça Coração enxergado de álcool Meu estado é mais que deplorável Bebida, cicatriza e cura ferida Mas não arruma bagunça Que você deixou na minha vida Desculpa o meu tom de voz alterado Cê já percebeu que eu tô embriagado Meu nível alcoólico não interessa a ninguém A não ser pra você Porque é por você A culpa do meu vício motivo eu de novo virado Fazendo pra até esperando o sol aparecer Coração enxergado de álcool Meu estado é mais que deplorável Bebida, cicatriza e cura ferida Mas não arruma bagunça Coração enxergado de álcool Meu estado é mais que deplorável Bebida, cicatriza e cura ferida Mas não arruma bagunça Que você deixou na minha vida Meu estado é mais que deplorável Bebida, cicatriza e cura ferida Mas não arruma bagunça Coração enxergado de álcool Meu estado é mais que deplorável Bebida, cicatriza e cura ferida Mas não arruma bagunça Que você deixou na minha vida Cicatriza Até cura ferida Mas não arruma bagunça Que você deixou na minha vida Aô, meus cumpades Jean Carlos e Ramon Valeu, Matheus, Pinas e Leandro